Embasados em disciplinas como sociologia, psicologia, matemática, administração financeira, marketing, enfim, toda a grade curricular do curso Administração de Empresas da UEM, os acadêmicos vão a campo, com conteúdo fresco, orientação do professor titular e com as últimas tendências das pesquisas acadêmicas voltadas ao empreendedorismo. A matéria do quarto ano, Diagnóstico Organizacional, existe há mais de 20 anos e tem por objetivo aplicar o conhecimento teórico numa empresa da cidade. E esse é um mérito muito da professora Rosângela Rodrigues, que foi professora dessa disciplina durante quase 20 anos, mais de 20 anos, ela montou, foi moldando essa disciplina, é a primeira vez que eu estou ministrando essa disciplina no departamento, com muito orgulho, como eu disse, é uma disciplina que eu tenho uma boa recordação. São os próprios alunos que escolhem o setor em que querem trabalhar e fazem o convite para a empresa. A Evelyn e o Wesley optaram por uma indústria de estofados e em poucos encontros já foi possível colocar sugestões de melhorias. Em um primeiro momento, antes de ter toda a estruturação da empresa, eles faziam o processo produtivo, a inspeção do processo produtivo no final do processo. Agora, uma das nossas sugestões de melhoria seria que eles implementassem esse sistema da qualidade através mesmo de um software ou até mesmo através de planilhas em todo o sistema produtivo da empresa. Queria destacar também que nós temos três ONGs que estão sendo beneficiados por esse trabalho. A gente sempre sugere que os alunos procurem ONGs para que esse conhecimento também alcance esse tipo de população, esse tipo de organização. Então, o curso se chama administração e a administração tem como objetivo todo tipo de organização, organizações privadas, organizações públicas e também organizações não governamentais. Ainda segundo o professor, a disciplina gera benefícios múltiplos. A empresa recebe uma análise gratuita do negócio, a instituição divulga o conhecimento científico e o acadêmico pode se destacar e ainda receber uma oferta. Para a Evelyn, a experiência está sendo muito válida, aliada à teoria, ela aprendeu a se adaptar ao contexto do nicho empresarial em que está inserida. Outro aspecto que para mim, particularmente, tem sido muito agregador é o contato que a gente tem com os gestores. Então, através das entrevistas, dos diagnósticos, a gente consegue observar do ponto de vista deles como que eles lidam no dia a dia com as situações, com os desafios, como que eles aplicam no dia a dia aquilo que a gente vê na teoria. Então, isso, assim, para a nossa formação enquanto profissional, abre muito a mente, abre muito a nossa visão nesse sentido. E você acredita que essa experiência pode também te abrir portas no mercado de trabalho? Sim, com certeza. É uma oportunidade que a gente tem de estar mostrando realmente o nosso engajamento, o nosso trabalho, aplicando aquilo que a gente veio aprendendo, aquilo que a gente vem adquirindo de experiência. E isso pode, sim, render muitos frutos a partir disso. O diretor financeiro da indústria de estofados visitada aceitou na hora o convite dos acadêmicos. Para ele, é importante receber uma sugestão a partir de um ponto de vista crítico. Eu vi, principalmente, duas oportunidades. Então, a primeira, lógico, essa visão de fora, a visão dos acadêmicos da UEM, que é um curso muito conceituado, que tem pessoas muito capazes de trazer uma melhoria para a empresa, mas, ao mesmo tempo, eu também vi com bons olhos conhecer mais os alunos. Por quê? Porque a gente, no decorrer do tempo, a gente sempre vai abrir vagas, a gente sempre vai trazer oportunidades de estágio, oportunidades de trabalho aqui dentro. E para a gente faz todo sentido estar dentro do ecossistema da UEM, conhecendo as pessoas, participando e mostrando também um pouco da centro para esses alunos. Para quando eles forem ingressar ao mercado de trabalho, eventualmente, se eles verem que faz sentido para a carreira deles pleitear uma vaga aqui dentro, a gente tem as portas abertas. O feedback mais positivo que existe é quando a empresa contrata o aluno. Então, ela viu que o aluno pode agregar. O feedback, do ponto de vista da melhoria na gestão. Então, eles realmente aplicam aquilo que foi sugerido pelos alunos e até o maior interesse pela comunidade acadêmica. Então, algumas vezes, a gente nota um distanciamento entre o mercado empresarial, a comunidade das universidades. A partir do momento que esses alunos estão inseridos nessas empresas, eles são o espelho da universidade na comunidade. Então, baixar essa barreira e quando o empresário passa a olhar a universidade com outros olhos, como ela está contribuindo para a comunidade em termos tangíveis, é uma relação ganha-ganha, um sentimento de satisfação, onde o nosso trabalho foi recompensado. Tivemos aí, tanto o aluno, quanto a universidade, quanto as empresas foram beneficiadas por essa disciplina.